Se te prendo em nossa casa É por amor Se eu não largo do seu pé É por ciúme Se eu não deixo você livre A culpa é sua Que me pôs no mal costume Se eu não te dou um tempo É paixão Se eu te quero a toda hora É fissura Esse medo de perder É que me faz te proibir Sair na rua Longe de você eu sou saudade Perto eu sou a felicidade Sou um rio de água pura Que seu mar sempre procura Mergulhar em suas ondas É loucura Com você meu medo sou Sou herói sou super-homem Tudo é lindo com você Beleza pura Beleza pura Massagear meu coração Faz do meu corpo Seu aconchego Já não é nenhum segredo Que eu tenho muito medo Da solidão Da solidão Se eu te prendo Se eu te prendo em nossa casa É por amor Se eu não largo do seu pé É por ciúme Se eu não deixo você livre A culpa é sua Que me pôs no mal costume Se eu te prendo em nossa casa Se eu não te dou um tempo É paixão Se eu te quero a toda hora É fissura Esse medo de perder É que me faz Te proibir sair Na rua Longe de você Eu sou saudade Perto eu sou a felicidade Sou um rio de água pura E seu mar sempre procura Mergulhar em suas ondas É loucura Com você meu medo sou Sou herói sou super-homem Tudo é lindo com você Beleza pura Fecha essa porta Abra seu peito Vem massagear meu coração Faz pro meu corpo Seu aconchego Já não é nenhum segredo Que eu tenho muito medo Da solidão Fecha essa porta Abra seu peito Abra seu peito Vem massagear meu coração Faz pro meu corpo Seu aconchego Já não é nenhum segredo Que eu tenho muito medo Da solidão Fecha essa porta Abra seu peito Vem massagear meu coração Vai pro meu corpo Não fique triste assim menina Seus olhos estão a chorar Se alguém lhe fez mal de amor Esqueça vamos namorar Vou enxugar o seu pranto Com esse lenço branco Não quero ver lágrimas A vida ensina a todos Quando se perde um alguém Não fique triste a chorar É só arrumar outro alguém Vou enxugar o seu pranto Com esse lenço branco Não quero ver lágrimas Pra que chorar Pra que sofrer Se todos nós vamos morrer A vida é curta Vem pra mim Vem, vem Não perca tempo Não sofra assim Antes que seja tarde Ergar a cabeça e ver que tem Alguém quer te protege Te venera e te quer bem Não fique aí parada Nesse circo de aflição Vamos fazer de conta Que isso tudo é perfeição Meu Deus Olhe pro lado e veja Quanta coisa a rolar Cidade e carro Gente nessas ruas a passar Enquanto estás tão triste Um outro vive a cantar Me dê a sua mão Venha comigo passear Meu Deus Pra que chorar Pra que sofrer Se todos nós vamos morrer Se todos nós vamos morrer A vida é curta Vem pra mim Vem, vem Não perca tempo Não sofra assim Antes que seja tarde Ergar a cabeça e ver que tem Alguém quer te protege Te venera e te quer bem Não fique aí parada Nesse circo de aflição Vamos fazer de conta Que isso tudo é perfeição Meu Deus Olhe pro lado e veja Quanta coisa a rolar Cidade e carro Gente nessas ruas a passar Enquanto estás tão triste Um outro vive a cantar Me dê a sua mão Venha comigo passear Meu bem 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mande uma carta, me telefona, dê um sinal Diz que me adora e que qualquer hora vai voltar pra mim Vem Que eu quero ver de volta a entrar na mesma porta em que saiu Vem me dar a alegria de viver Pois os braços estão abertos pra você Vem Vem Que eu quero ver de volta a entrar na mesma porta em que saiu Vem me dar a alegria de viver Pois os braços estão abertos pra você Vem 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 Não sou gente dessa forma Me procure mais Vem 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 Diz que seja mais Mande uma carta, me telefona Dê um sinal Diz que me adora e que qualquer hora Vai voltar pra mim Vem Que eu quero ver de volta A entrar na mesma porta em que saiu Vem me dar a alegria de viver Pois os braços estão abertos pra você Vem Que eu quero ver de volta A entrar na mesma porta em que saiu Vem me dar a alegria de viver Pois os braços estão abertos pra você Vem me dar a alegria de viver Vem me dar a alegria de viver Vem me dar a alegria de viver A estrela do rodeio Galopava sem receio Amor Amor à primeira vista Pra ser peão de braço forte Tem que ser duro e orgulhoso Mas quando deito em seu colo Me derreta do rodeio Eu sou o seu cowboy E fui E fui eu que te lacei Não adianta Não adianta Não adianta espernear Foi em uma festa que eu te achei Meio da noite Meio da multidão Um olhar bem Um olhar meio de lado Um sorriso disfarçado Começo da paixão Começo da paixão Pouco depois eu descobri Que você era a rainha A estrela do rodeio Galopava sem receio Amor à primeira vista Pra ser peão de braço forte Tem que ser duro e orgulhoso Mas quando deito em seu colo Me derreta do rodeio Eu sou o seu cowboy E fui eu que te lacei Não adianta espernear E nem tentar fugir Amarrei seu coração Bem juntinho ao meu Eu vou te tomar E te fazer feliz Te fazer feliz Te fazer feliz Te fazer feliz De repente em meu carro na estrada Com você na cabeça Só e desiludindo Procurando em meu sonho encontrar Buscar O que eu tinha perdido Ligo Ligo os faróis Já passam das sete Já é noite E o ponteiro que mostra Que eu vou em alta velocidade Na fossa Corro só pra ver se eu consigo Me encontrar nos braços dela Pois viver sem ela não é viver Meu mundo já não tem razão de ser Corro só pra ver se eu consigo Me encontrar nos braços dela Pois viver sem ela não é viver Meu mundo já não tem razão de ser De repente no rádio a canção De amor Em que ela mais gosta E eu piso mais fundo e vou E choro Coração não suporta E agora a aflição é mais forte Me alocino Vejo ela em meus sonhos Coração não suporta Eu não posso perder esse amor Coração não suporta Coração não suporta Coração não suporta Coração não suporta Só pra ver se eu consigo Coração não suporta Coração não suporta E se... Vou escrever seu nome no céu em letras e estrelas Tatuá-lo em cima do peito em letras e paixão Vou mostrar para o mundo inteiro que te amo demais Vou deixar o seu nome gravado em meu coração Não escrevo seu nome nos muros Tenho medo que seja bichado Vou marcá-lo em meu coração Pra ficar no meu peito gravado Não escrevo seu nome na areia Tenho medo do mar apagar Não escalo em cima do peito Tatuado em mim vai ficar Vou pintar com os raios de sol o seu nome no espaço Abiscá-lo em todo o meu corpo em letras de desejos Vou mostrar para a humanidade que te amo demais Venha-me assinar seu nome em meu rosto em letras de desejos Não escrevo seu nome nos muros Tenho medo que seja bichado Vou marcá-lo em meu coração Vou marcá-lo em meu coração Pra ficar no meu peito gravado Não escrevo seu nome na areia Tenho medo do mar apagar Vou escalo em meu coração Vou escalo em cima do peito Tatuado em mim vai ficar Não escrevo seu nome na areia Não escrevo seu nome nos muros Tenho medo que seja bichado Tenho medo que seja bichado Vou marcá-lo em meu coração Pra ficar no meu peito gravado Não escrevo seu nome na areia Tenho medo do mar apagar Vou escalo em cima do peito Tatuado em mim vai ficar Quando nos conhecemos Tudo era legal Era beijinho na boca Cafezinho na cama Eu era o homem ideal Hoje está tudo mudado É a maior confusão É um ciúme danado Ela faz tudo errado E pede a separação Ela se faz de maluca Pós-greve até no fogão Eu quero o rádio ligado Mas pra me ver zangado Liga a televisão Ela rasgou minha roupa Quebrou o meu violão Se eu chego fora de hora Me deixa de fora E não abre o portão Ela se faz de maluca Pós-greve até no fogão Eu quero o rádio Eu quero o rádio ligado Eu quero o rádio ligado Mas pra me ver zangado Liga a televisão Ela rasgou minha roupa Quebrou o meu violão Se eu chego fora de hora Ela me deixa de fora E não abre o portão Quando nos conhecemos Tudo era legal Era beijinho na boca Cafezinho na cama Eu era o homem ideal Hoje está tudo mudado É a maior confusão É um ciúme ganado É um ciúme ganado Ela faz tudo errado Ela faz tudo errado E pede a separação Ela se faz de maluca Pós-greve até no fogão Eu quero o rádio ligado Mas pra me ver zangado Liga a televisão Ela rasgou minha roupa Quebrou o meu violão Se eu chego fora de hora Me deixa de fora E não abre o portão Ela se faz de maluca Pós-greve até no fogão Eu quero o rádio ligado Mas pra me ver zangado Liga a televisão Ela rasgou minha roupa Quebrou o meu violão Se eu chego fora de hora Me deixa de fora E não abre o portão Acordei à noite Sonhando com o corpo Que já foi meu No sonho era bom Você era minha E eu era seu O que eu faço com o resto Da noite que resta Prefiro lembrar Que eu já fui seu E o resto da noite Me resta chorar Choro todo dia E o choro me leva A loucura Saudade insistente Você tão ausente E levou o meu ser Não posso insistir Não consigo existir Sem você não dá mais Meu coração vai parar de cruçar E as minhas lágrimas Vão me afogar Vão me afogar E eu choro Choro pelo beijo Que você me deu na partida Partida E morro de medo Que as minhas lágrimas Afoguem a minha vida Na minha vida Choro pelo beijo Que você me deu na partida Partida E morro de medo Que as minhas lágrimas Afoguem a minha vida Não posso insistir Não consigo existir Oh Sem você não dá mais Oh Meu coração Meu coração vai parar de cruçar Meu coração vai parar de cruçar E as minhas lágrimas Que as minhas lágrimas Afoguem a minha vida Choro pelo beijo Que você me deu na partida Partida E morro de medo Que as minhas lágrimas Afoguem a minha vida Eu nãoafter E euoro E eu choro Choro Ua 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 Olha pra esse caco que estou Cadê minha outra parte que levou O tempo se passando e eu aqui Chorando pela parte que tirou Se olho no espelho me entristeço Porque me acho eu já não sou eu Revendo as minhas fotos mais antigas Se foi o meu sorriso se perdeu Porque você se foi de mim e agora eu vivo triste assim Vivendo por viver Porque sem você Falta um lado meu Porque sem você Falta um lado meu Agora só o resto estranho sozinho Caminhando só nessa estrada de espinhos No peito uma dor Desenganos e mágoas Mágoas E vou na incerteza Solidão e a calma Uh, 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 uh Caminhando só nessa estrada de espinhos No peito uma dor, desenganos e mágoas, mágoas E vou na incerteza, solidão me acaba E vou na incerteza, solidão me acaba Fique aqui, não me deixe só nem um instante Pois não quero ser só seu amante Fique aqui pra eu te adorar Fique aqui Me deixe ficar do seu lado Entenda, eu vivo cansado De lutar para ser teu amor Fique aqui Deixe o mundo pegar fogo agora Não importa o que dizem lá fora O importante é você me querer Fique aqui Bem mais alto que o mundo Eu grito Pode crer, é verdade, eu não minto É só você pela porta sair Fique aqui Fique aqui Pra o medo do mundo Pra o medo do mundo eu perder Fique aqui Minha vida Minha vida mudou Minha vida mudou pelo avesso Qualquer dia a cabeça eu perdo Minha vida mudou E me tirou E me tirou a razão De existir Fique aqui Fique aqui Deixe o mundo pegar fogo agora Não importa o que dizem lá fora O importante é você me querer O importante é você me querer Fique aqui Fique aqui Bem mais alto que o mundo Eu grito Pode crer, é verdade, eu não minto É só você pela porta Sair 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 Quando você chegou em mim Você só quis me inundir Pensei que fosse verdade Mas foi um sonho sim Você partiu e me deixou Hoje eu nem sei aonde estou No fundo foi um sonho que passou Foi o vento que levou No espaço ele deixou Um pedacinho de mim Foi o vento que levou No espaço ele deixou Um pedacinho de mim Vem, 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 me apareça Vem, 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 ou faz que eu te esqueça Eu não sei o que fazer Se eu nunca te vi e você Por que viver sofrendo assim? Vem, 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 me apareça Vem, 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 ou faz que eu te esqueça Eu não sei o que fazer Se eu nunca te vi e você Porque viver sofrendo assim Foi o vento que levou No espaço ele deixou No espaço ele deixou Um pedacinho de mim Vem, 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 ou faz que eu te esqueça Vem, 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 me apareça Vem, 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 ou faz que eu te esqueça Eu não sei o que fazer Eu não sei o que fazer Se eu nunca te vi e você Por que viver sofrendo assim? Vem, 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 me apareça Vem, 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 ou faz que eu te esqueça Eu não sei o que fazer Eu não sei o que fazer Se eu nunca te vi e você Por que viver sofrendo assim? Eu não sei o que fazer Se eu nunca te vi e você Por que viver sofrendo assim? Se eu nunca te vi e você Se eu nunca te vi e você Quando o seu telefone tocar Atende, não desligue, por favor Foi o jeito que arrumei pra te falar Da saudade que eu sinto desse amor Mesmo que você me escute, nem que seja um ser ruim Quero falar desse amor profundo Quero dizer que ainda te quero Sempre gostei de você e ainda te espero Pois sem você o meu mundo é deserto Eu não consigo ficar sem você Fala comigo e me diz que ainda sou teu Que me espera e não me esqueceu E que ainda me ama Quero beijar sua boca e provar desse mel Pois você é meu pedaço de céu Que me ilumina e só me faz bem Mesmo que você me escute, nem que seja um ser ruim Quero falar desse amor profundo Quero dizer que ainda te quero Sempre gostei de você e ainda te espero Pois sem você o meu mundo é deserto Eu não consigo ficar sem você Fala comigo e me diz que ainda sou teu Quem me espera e não me esqueceu E que ainda me ama Quero beijar sua boca e que ainda me ama Quero beijar sua boca e provar desse mel Quero beijar sua boca e provar desse mel Pois você é meu pedaço de céu Que me ilumina e só me faz bem Quero beijar sua boca e provar desse mel 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 Na saudade, sem teu carinho, sem teu amor Será que você não se lembra? Será que já esqueceu? Será que você não se lembra? Que o seu grande amor sou eu Esse amor foi a primeira vista, naturalmente ele aconteceu Será que você não se lembra? Que entre nós um grande amor nasceu Será que você não se lembra? Será que já esqueceu? Será que você não se lembra? Que o seu grande amor sou eu Esse amor foi a primeira vista, naturalmente ele aconteceu Será que você não se lembra? Que entre nós um grande amor nasceu Nasceu Que entre nós um grande amor nasceu Que entre nós um grande amor nasceu E aí